Item 12, processo 48.500, 16.34, 2002, 00. Resultado da audiência pública nº 73, de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da norma de organização nº 15, que dispõe sobre o acesso à informação de natureza pública apresentada à ANEL em qualquer suporte, observados critérios de restrição das matérias de caráter sigiloso. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. Por meio da portaria nº 83, de 2004, a ANEL aprovou a norma de organização nº 15, a fim de regulamentar a classificação, o tratamento e a gestão da informação de natureza pública, bem como os critérios de sigilo e integridade. Em deliberação adotada durante a 35ª Reunião Pública Ordinária, que foi realizada em 18 de setembro de 2012, esse colegiado decidiu editar a revisão da norma 15, por meio da portaria 2.365, de 2012, de mesma data, que foi publicada no boletim administrativo de 8 de outubro de 2012, objetivando adequar os assuntos de tratamento reservado. Com a publicação do Decreto nº 7.724, de 16 de abril de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, detectou-se ser necessária nova revisão da norma 15. A Secretaria-Geral, então, promoveu outra rodada de consultas internas, para adequar o texto da norma de organização aos dispositivos legais mais recentes. Para tanto, foi encaminhado o Memorando Circular nº 2, de 8 de janeiro de 2013, o qual solicitou às unidades organizacionais que informassem à Secretaria-Geral quais assuntos que se enquadrariam nas disposições dessa lei e desse decreto. E, com o objetivo de adequar a norma de organização 15 às novas disposições constantes da Lei de Acesso à Informação e do Decreto nº 7.724, a Secretaria-Geral, então, realizou consultas internas mediante o Memorando Circular. E, em abril de 2013, por meio do Memorando Circular 7 de 2013, a Secretaria-Geral solicitou às diversas unidades organizacionais, com grupos de segurança, sob sua responsabilidade, reavaliar a necessidade de manutenção no sistema eletrônico de documentos na ANEL. Mediante a nota técnica nº 32, de 2013, a Secretaria-Geral apresentou, então, fruto de análise consolidada do material apresentado pelas unidades organizacionais, proposta de alteração da norma 15. E, na mesma data, mediante sorteio, o processo foi distribuído a essa relatoria. Como a gente vê, é um processo de junho, julho de 2013, num longo período aqui, instrução. E, em 16 de dezembro de 2014, a matéria foi deliberada na 47ª Reunião Público Ordinária, pela diretoria, resultando, então, na instalação da audiência pública 73. E, em 18 de dezembro de 2014, e 26 de janeiro de 2015, a minuta da norma ficou disponível no sítio eletrônico da ANEL para análise e envio de contribuições. As contribuições recebidas na audiência pública 73 foram todas sintetizadas na nota técnica 29, por meio da qual a Secretaria-Geral fundamentou o aproveitamento ou não das sugestões analisadas. Em 26 de junho de 2015, foi, então, editada a Lei nº 13.140, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsia e sobre a autocomposição de conflitos na administração pública. Em 6 de outubro, por meio de memorando, o de número 407, a Superintendência de Mediação Administrativa e Ouvidoria Setorial, SMA, foi questionada se não haveriam outras informações sobre sua responsabilidade que devessem também receber tratamento como informações privadas, a exemplo daquelas relacionadas à solicitação de ouvidoria. E, medirante o memorando 434, a SMA se posicionou quanto à classificação das solicitações de ouvidoria como informações privadas. O processo foi incluído e, posteriormente, retirado da pauta da 43ª Reunião Público Ordinária, que foi realizado em 17 de novembro. Em 23 de novembro e 19 de janeiro de 16, entre esse período, foram realizadas interações internas por meio de meu gabinete com diversas superintendências, a SFF, a SRG, a Secretaria-Geral e também o gabinete do Diretor-Geral, com vistas a sanar dúvidas remanescentes sobre a restrição de acesso a algumas informações previstas no artigo 10 da norma de organização nº 15, ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de proposta de atualização da norma de organização nº 15, que dispõe sobre o acesso à informação e os critérios de restrição das matérias de caráter sigiloso. Aqui a Procuradoria ressalta que se aplica com a administração pública os princípios da publicidade e transparência, de modo que o acesso público deve ser a regra e o sigilo a exceção. Assim, a publicidade somente pode ser restringida quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. No caso da proposta, ao que parece, os assuntos passíveis de receber tratamento reservado estão previstos em outras normas, de modo que a restrição ao acesso está justificada. Por fim, a Procuradoria alerta que a restrição de assuntos de caráter sigiloso não se aplica ao próprio interessado nem aos órgãos de controle, como o TCU e o Ministério Público, devendo a agência prestar a informação solicitada, ainda que classificada como restrita, informando ao requisitante que a informação prestada não possui caráter público. Bom, participaram da audiência pública 73, de 2014, cinco agentes, com um total de 15 propostas de alteração da norma de organização número 15, conforme apresentado a seguir. Então, foi a Abragel, a Abrat, duas associações setoriais, e temos na sequência três distribuidoras, a Copel, a Eletropaulo, a S-Sul, e a Light, Serviços de Eletricidade. As principais contribuições apresentadas, bem como a análise apresentada pela Secretaria-Geral, podem ser sumarizadas no quadro 2, onde a gente coloca as principais contribuições e as justificativas. Ademais, as demais contribuições recebidas concernem a adequações textuais, que objetivam conferir mais clareza e uniformidade ao instrumento normativo, tendo sido incorporada ao texto da norma, quando cabível. A análise completa das contribuições, ela se encontra na nota técnica 29, 2015, da Secretaria-Geral, que fundamenta a audiência pública 73, de 2014. E, conforme solicitado pela SMA, mediante o memorando 434, os assuntos solicitações de ouvidoria, relacionado às solicitações constantes do sistema de gestão de ouvidoria, ou de processos administrativos relacionados, foi adicionado à lista que pode sofrer restrição de acesso. Após a retirada de pauta do processo no final de 2015, os seguintes temas deixaram de receber restrição de acesso. Foi até o que fundamentou a retirada de pauta, o questionamento em conversa com os diretores, porque a nossa prioridade é dar total acesso, total transparência às informações. Então, tinha algumas informações que, a princípio, até por considerações do diretor-geral, não merecia esse tratamento reservado, então foi feito de novo, uma análise de consistências com as áreas, e a gente evoluiu na linha de retirar alguns temas, como, por exemplo, atos de concentração encaminhados pelo CADE, isso é da competência da SRM, deixa de ter acesso restrito. Informação sobre os investimentos das distribuidoras constantes dos respectivos planos de desenvolvimento da distribuição, que, num primeiro momento, tinha acesso restrito, deixa de ter. Da área da SFF, caíram três temas, que eram estudos relativos ao monitoramento econômico-financeiro, os relatórios de informações trimestrais, o RIT, e a reestruturação societária. E, por fim, da área de gestão tarifária, deixa de ter tratamento restrito, como inicialmente proposto, a questão do reajuste ou revisão tarifária apresentada por concessionária ou permissionária de distribuição até o resultado final homologado pela ANEL. O assunto atualização do custo variável unitário permanece com restrição, e se foi bastante questionado, o porquê que deveria ser mantido no grupo de restrição de acesso, em alguns documentos constantes do processo, em especial os relacionados a custos de compra de combustível e contrato de suprimento de combustível que contém cláusulas de confidencialidade. Essa é a motivação da informação que está no grupo de informação restrita. Os assuntos fiscalização e apurações éticas e disciplinares se mantêm com restrição de acesso, tendo em vista a sua previsão na lei, na 12.527 de 2011, do decreto nº 1.171 de 1994. Foram incluídos no artigo 10 da norma os assuntos processos de intervenção e processos instruídos em órgãos de controle, cuja previsão já constava dos autos de processo, porém, não haviam sido incluídos na minuta de norma que foi encaminhada pelas superintendências. Então, apesar de há um alinhamento na instrução para que fosse, a norma não colocaram e a gente, então, faz esse ajuste que poderia classificar como mero erro material na elaboração da norma. Isso aí, toda a fundamentação dos autos é para que conste. Assim, os assuntos passíveis de receber restrição restrita após essa rodada são os que estão relacionados no quadro 1. Vocês querem passar 1 a 1? Acho que não precisa, não. O quadro ele bem coloca. Eu chamaria a atenção aqui só para um ponto e vejo que Sidney da SFF acaba de chegar e pode nos explicar que depois das nossas conversas internas ele remanesce o questionamento que seria um ponto da SFF que trata da redução de capital se a reserva for solicitada pelo agente. Ou seja, a gente está propondo na relatoria que a redução de capital desde que solicitado pelo agente tenha tratamento restrito mas depois a área pode fundamentar melhor porque que a redução de capital ele merece esse tratamento. Ao se considerar então esses assuntos listados a nova redação do artigo 10 da norma então passaria a ter o seguinte viés e a gente replica aqui o que teria tratamento restrito. Além das alterações mencionadas a Secretaria Geral sugeriu também as seguintes relacionadas a classificação de informações sigilosas e também propõe a alteração no artigo 29 que passa a figurar com nova resolução. A SXGE destacou ainda que para aqueles documentos eventualmente classificados como sigilosos deve ser observado o disposto no artigo 31 do decreto 7.724 de 2012 que determina a elaboração para cada informação classificada de um termo de classificação de informação TCI. Assim, senhores diretores fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.16.34.2002.00 voto pela aprovação de revisão da norma número 15 que dispõe sobre acesso de informação de natureza pública apresentada a NEL em qualquer suporte observados os critérios de restrição das matérias sigilosas na forma da minuta de portaria que se segue e fica aqui eu peço que a área o Sidney motive o porquê que o pleito de redução de capital de concessionários autorizados do setor ele deve remanescer com informação de caráter restrito. É o voto. Então, em discussão o torcido pode a dúvida é porque realmente essa questão da redução de capital ela merece esse enquadramento dado o princípio como disse o procurador que o princípio é da transparência da publicidade o que que justifica a redução de capital ser tratado como informação reservada. É porque na área verificou que essa redução de capital é uma informação sensível pela situação econômica e financeira da empresa que deveria ser tratado como essa informação sigilosa. Então, apenas foi a análise técnica lá da SFF que entendeu dessa forma. Não tem nenhuma previsão legal em algum regulamento não. Porque eu particularmente permito discordar dessa posição porque veja bem não é trivial uma redução de capital mas uma redução de capital é uma alteração tão significativa como um aumento de capital. Isso é algo do dia a dia da normalidade do processo societário. E ao contrário eu acho que o aumento de capital já tem uma transparência uma necessidade de publicidade independente da ANEL pelo aspecto societário uma redução por mais razão deveria ter. Então, eu de fato não tenho essa compreensão da necessidade a não ser que houvesse uma previsão que eu também desconheço. Acho que não existe. Então, eu não vejo essa motivação como suficiente para manter isso como reservado. Portanto, a minha sugestão diretor André é da gente não incluir entre aquelas alternativas de sigilo a redução de capital. Eu tenho uma sugestão também André em relação à atualização do custo variável unitário. Na minuta lá do artigo 10 ele estaria no parágrafo segundo que seriam informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos e aí ele aparece logo no primeiro. Eu não sei se é o caso de colocar aqui até a aprovação pela superintendência que eu acho que isso aqui está até delegado para a SRG ou se ele entraria no parágrafo terceiro que são documentos preparatórios os quais estarão disponíveis ao acesso público após a edição da decisória porque uma vez atualizado o CVU ele tem que ser público é bem isso é bem isso eu também concordo durante a preparação eu acho que a gente pode guardar o sigilo porque pode negar e isso gera efeito econômico então pode ser precificado o aumento do CVU ou a redução mas uma vez aprovado pela área tem que ser público olha aprovado pela diretoria eu acho que a gente até delegou essa autorização do CVU tem certeza mais que o delegado para a SRG veja o que pondera o que eu coloquei o nosso princípio era ser tudo público a não ser se houvesse alguma questão impeditiva em conversa com a SRG o que eles colocam é o que está explicado no parágrafo 22 do voto que sobre a questão da CVU ele tem essa restrição de acesso por quê? porque alguns documentos eles tem clausas de confidencialidade e clausas de sigilo no preço de compra do combustível não, mas André ninguém está dizendo que é para tirar não só está dizendo que a posição em vez de ele estar no parágrafo 2º ele está no parágrafo 3º não, mas a posição diz que torna público após aprovação eu entendi a questão não é o CVU são os documentos que balizaram a decisão exato são os documentos que balizaram a decisão a gente precisa pensar então na redação porque aí a atualização do custo variável unitário dá a sensação de que a gente está falando do CVU mas a restrição a CVU é composto por uma série de informações então são essas informações que levam ao cálculo do CVU a única que merece é o contrato de preço de combustível com preço de combustível exato é isso Thiago então talvez ajustar a redação para refletir isso é não os elementos não o CVU mas o que leva a composição do CVU o CVU não pode porque o CVU é público está até no DEC do ONS não é uma informação sigilosa mais ou menos na linha que está o inciso segundo que fala em contratos de compartilhamento então a gente falar dos contratos e documentos que recepciono as duas observações então a gente tira essa questão da SFF da redução de capital e no que diz respeito ao CVU eu ajusto de fato vocês compreenderam bem não é o CVU mas é um dos componentes que leva o seu cálculo que é o preço de combustível quando houver a cláusula de confidencialidade eu faço esse ajuste então é exatamente a redação do inciso de baixo só você adequa ela porque o inciso de baixo é contrato de compartilhamento de infraestrutura com cláusula de confidencialidade então são contratos de preço de combustível com cláusulas de confidencialidade perfeito é isso porque não é nem o CVU aí você pode colocar necessários no processo então feito pelo relator então recepcionou eu entendi então as duas alterações ou seja não faz parte a questão da redução de capital e a questão do CVU é só com esse ajuste ajustar o texto quando o contrato como se tiver essa condição ela será preservada a informação que ela tem reservada ok então em votação com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que ele decidiu pela aprovação da revisão da norma de organização número 15 que dispõe sobre o acesso a informação de natureza pública apresentada a ANEL em qualquer suporte observados os critérios de restrição das matérias sigilosas na forma da minuta da portaria anexa próximo próximo